Dane-se o Free Fire dos gringos, aqui é Brasil, mano E a treta é só com folgado do Wukong Então tá macaco feio, tu tava no esquecimento Onde vai pegar você, não acaba seu sofrimento Mano, eu não sou CV, mas já fui do movimento Gira moita pra tu ver, vai tomar bala pra dedo Wukong, comédia, agora tá no hype Vira mato na trocação, macaco não gruda patrão Wukong, comédia, virou moita com meu squad Quem não acredita diz, esse mamaco é sal Tô esquecido junto com o Tla, CS arrancado e cês tô enrustido Mano, não dá pra acreditar, tá hypado o brabuíno Só satisfatório, só dando vermelho, só que você as bala tanca Tô com uma raiva de você, irmão Tô te usando, mano, na trocação Mano, quer sorte pra quem não comprou Mais uma marca com essa ranela Vira a moita na favela Oh my God, o macaco é fera Não queria falar, mas vou ter que esplanar Uma marca em Brasou, CR7, ninguém vai usar Eu sei que você tá hypado, brother Só granada com o brabuíno pra tu Vou nem falar nada, o bagulho é só com Wukong mesmo Os caras virando moita na trocação aí A greta é só com o peidado do Wukong Ok, o e-t-e O que é isso?